Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje daremos continuidade ao segundo módulo do curso O Mundo em que Vivemos. O primeiro módulo, intitulado Nova Guerra Fria e Quente entre Estados Unidos e China, contou com a participação de José Luiz Fiore, Celso Amorim, Dilma Rousseff, Giorgio Romano e Breno Altman. O segundo módulo, intitulado Império contra a Nossa América, Balanço e Perspectiva, começou a semana passada, tendo como primeira aula a da companheira Mônica Valente, secretária executiva do Foro de São Paulo, que falou da ofensiva imperial, desde o golpe de Honduras até os dias atuais. Depois, na quarta-feira da semana passada, tivemos a aula do professor Penildon Silva Filho, da Ufiba, que nos falou sobre o lugar da América Latina e Caribe no Mundo. Na semana passada também, sexta-feira, foi a vez da aula do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que falou sobre o lugar da integração regional na estratégia do Brasil. Já nesta semana, segunda-feira, tivemos a aula de Marcelo Zero, nosso companheiro, assessor da liderança da bancada do PT no Senado e na Câmara, que nos falou sobre os Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha. Hoje, teremos a quinta e penúltima aula deste módulo, que será dada pelo Keld Jacobsen, que falará sobre a Europa e a integração regional latino-americana e caribenha. Finalmente, sexta-feira, encerrando este módulo e encerrando o curso, teremos o professor Emir Sader, que tratará da luta pela integração latino-americana ao longo da história. A sistemática de hoje será a mesma de todas as aulas anteriores. Uma palestra inicial, que pode durar de 40 a 80 minutos. Ao término da palestra, eu comunicarei ao Keld Jacobsen quais questões foram tratadas, foram abordadas, foram feitas no chat do webinar. Portanto, não transmitirei questionamentos ou perguntas individuais. Eu vou consolidar as questões que apareçam. Em geral, são muitas perguntas. E, como ocorreu em quase todas as aulas anteriores, o Keld Jacobsen escolherá aquelas que ele achar possível responder no espaço de tempo restante, até o limite das 23 horas, quando nós encerramos. Keld Jacobsen tem uma longa trajetória sindical e política, foi secretário de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores, foi secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, foi diretor da Fundação Terceu Abramo e também é um pós-graduando, com a palavra, companheiro Keld Jacobsen, para nos falar dos Estados Unidos e a integração regional latino-americana e caribenha. Boa noite, Walter, pessoal da Fundação que está nos auxiliando e a quem está nos assistindo. E muito obrigado pelo convite e essa oportunidade. Durante a exposição, vou apresentar alguns conceitos, então, peço desculpas se vocês já os conhecem, mas é mais para identificar e localizar a nossa discussão. Primeiro, principalmente porque, quando nós lemos os jornais e os supostos jornalistas especializados, normalmente se percebe que há muita confusão entre o que é integração econômica, o que são acordos comerciais, e muitas vezes isso é tratado como se fosse tudo a mesma coisa. E não é. É importante distinguir, inclusive, para podermos avaliar o resultado e as consequências de cada um deles. Então, eu começaria por aí, para dizer um processo de integração como esse da União Europeia, que é um processo evolutivo ao longo de praticamente 70 anos, vamos dizer, mais ou menos, como é que isso ocorre, como é que isso se dá. Primeiro, a situação mais básica, vamos dizer assim, de um acordo que envolve vários países seria a criação do que nós chamamos de uma zona de livre comércio, ou seja, se discute entre um grupo de países quais são as tarifas externas entre eles, normalmente zeradas, e que tipo de produtos, de bens, serão negociados entre eles com essas tarifas baixas. Um exemplo típico disso é o acordo de livre comércio na América do Norte, o NAFTA, que reúne Canadá, Estados Unidos e México em um grande acordo comercial entre eles, além de outros itens que comentarei depois. Uma segunda fase, já um pouco mais adiantada, seria o que nós conhecemos como união aduaneira. E aí, essa união aduaneira pode ser de dois tipos, completa ou incompleta. No nosso caso, aqui do Mercosul, nós temos uma união aduaneira incompleta. E por que ela é incompleta? Porque, apesar da maioria dos bens que negociamos entre os quatro países hoje em dia, antes eram cinco, mas a Venezuela não está mais fazendo parte pela exclusão que foi adotada, há alguns produtos que sofrem exceções. Então, por exemplo, quando se estabeleceu o acordo do Mercosul, a Argentina quis proteger o seu setor de açúcar, e manteve tarifas altas em relação a esse produto, tanto no possível comércio com o Brasil, ou com o Uruguai, ou com o Paraguai. Se fosse uma união aduaneira completa, não haveria qualquer tipo de exceção desse tipo. Uma terceira fase é o que nós conhecemos como mercado comum. E aí, o exemplo que eu vou mencionar também daqui a pouco é como se chegou a isso na Europa. Depois do mercado comum, existe o que nós conhecemos como união monetária, que é a fase atual da União Europeia. E a fase suprema desse modelo, que estou expondo aqui, seria a união política entre vários países. mas isso não foi alcançado. A única experiência conhecida, mas que durou muito pouco, foi no Oriente Médio, quando o Iraque, a Síria e o Egito tentaram criar uma unidade política que não durou muito. A chamada União das Repúblicas Árabes. A União Europeia começou a rigor após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando, em 1948, três países decidiram estabelecer uma união aduaneira, que foi a Holanda, a Bélgica e Luxemburgo, mais conhecida como o Benelux. E, depois disso, veio uma segunda iniciativa, que foi a criação da comunidade econômica do carvão e do aço. E essa é a base do que nós conhecemos hoje como a União Europeia. Agora, por que essa preocupação com o carvão e o aço? Porque, ao longo de décadas, ou talvez até de séculos, houve muitas disputas, inclusive guerras, entre França e Alemanha, e onde um dos elementos da disputa era exatamente o acesso às minas de carvão e de ferro da Alsácia-Lorena, que, no século XIX, na Guerra Franco-Prussiana, a França perdeu e criou um ressentimento muito grande e uma vontade de retalhar, assim que fosse possível, o que aconteceu quando França, Inglaterra, Estados Unidos e outros venceram a Primeira Guerra Mundial e impuseram, apesar de uma pesada indenização, à Alemanha, inclusive a devolução desse território para a França. E, claro, como nós conhecemos, posteriormente, vem a crise de 1929, crise do liberalismo e a Segunda Guerra Mundial. Então, essa iniciativa de criar essa comunidade econômica do carvão e do aço, na verdade, foi, digamos assim, uma pacificação nessa história, porque esse acordo liberalizou, ou seja, ele permitiu a livre circulação tanto do mineral carvão quanto do mineral ferro. entre seis países, os três países do Benelux, a Alemanha, a França e a Itália. E também, essa seca, vamos trabalhar com a sigla, foi possível porque esses seis governos eram todos democratas cristãos. Então, havia também uma afinidade política partidária entre os mesmos. Então, esse acordo, ele possibilitou o fim dessa, quer dizer, retirou esse problema de uma possível disputa, como vinha ocorrendo historicamente, possibilitou a livre circulação desses dois produtos e, ao mesmo tempo, também estabeleceu entre esses seis países uma política siderúrgica de como deveria funcionar, preços, enfim, trocas comerciais entre eles, o que tangia ao aço e ao carvão. Posteriormente, esse processo dos seis países evolui para o que conhecemos como um mercado comum, quando, em 1957, se assina o Tratado de Roma, onde os seis países decidem um mercado comum, ou seja, não apenas a livre circulação de ferro, de aço e de carvão, mas também de outros bens. E, ao mesmo tempo que isso se estabelece entre esses seis, começa também um processo de ampliação do número de países europeus que poderiam participar. agora, um mercado comum, ele não se estabelece apenas pela liberalização das tarifas externas, mas também, no caso europeu, pela liberalização de outros entraves ao comércio, como, por exemplo, regras sanitárias, regras fitossanitárias, regras de estabelecimento de fábricas, de empresas, enfim, ou seja, qualquer obstáculo que dificulte o comércio também deve ser considerado no estabelecimento de um mercado comum. Em 1985, o Jacques Delors, que era o comissário do mercado comum, ele produziu, ele e os assessores dele, evidentemente, o que nós conhecemos como o livro branco de Delors, onde ele identifica todos esses obstáculos não tarifários à livre circulação de bens dentro desse mercado comum. O mercado comum vai crescendo, a Áustria, a Béria, a Dinamarca, uma série de outros países também, só mais tarde que viria à Inglaterra, porque o De Gaulle, presidente da França, não queria os ingleses participando, porque os dois países mais influentes e mais importantes eram exatamente, primeiro lugar, a França, depois a Alemanha, Itália também, em certa medida, mas a Inglaterra traria um outro tipo de contribuição para esse mercado comum. Portanto, ele vetou que a Inglaterra já pôde aderir mais tarde, quando ele já não era mais um político influente no seu país. Bom, o processo continua do ponto de vista de crescimento, de adesão de novos membros. Os países do sul da Europa, quando se livram do fascismo, seja em Portugal, Espanha ou a ditadura dos coronéis na Grécia, também acabam aderindo ao mercado comum europeu na década de 70. Em 1992, ocorre uma conferência, uma conferência, não, na verdade, uma cúpula do mercado comum europeu muito importante e ocorreu na cidade em Maastricht, na Holanda, quando se decidiu trabalhar pela instalação de uma união monetária e também se mudou o nome de mercado comum europeu para a União Europeia, como nós conhecemos hoje. A zona do euro, ou seja, a moeda comum, entra em vigor em 2002, mas havia uma série de condições macroeconômicas para que os países adotassem essa moeda, embora isso, como no caso da Grécia, tenha sido, de certa maneira, distorcido, não tenha sido seguido exatamente de acordo com o manual, que a Grécia, naquela ocasião, pelo menos, não responderia às condições impostas, mas fez-se de conta que, sim, a Grécia acabou adotando o euro também. Alguns países, membros do mercado comum europeu, não adotaram essa moeda por decisão soberana dos seus povos, que foi o caso da Inglaterra e o caso da Dinamarca. Na Dinamarca, houve um plebiscito que a maioria da população decidiu que não queria trocar a sua moeda pelo euro. E assim é mantido até hoje. Atualmente, a União Europeia, ela é composta por 28 países, porque depois do fim do socialismo real no leste europeu, vários desses países, como Polônia, Hungria, República Tcheca, Slováquia, entre outros, aderiram também à União Europeia. Alguns deles aderiram também à moeda única e outros não, ou não puderam ou não foram aceitos como tal. E o processo depois também se expandiu para as antigas províncias, que depois se tornaram países, da Iugoslávia, como Croácia, Bósnia e assim por diante. então hoje temos 28 países que fazem parte da União Europeia e 16 países que fazem parte da zona do euro, ou seja, que adotaram a moeda comum. Esse é o quadro atual e existe a possibilidade ainda de continuidade de novas adesões, principalmente à própria União Europeia, de ex-países do leste europeu que ainda não aderiram, mas que buscam essa adesão e dos Balcãs também. Agora, é importante também registrar que isso que ocorreu na Europa se deu em um contexto mundial de discussão sobre o comércio. A partir dos anos 40, em 1948 particularmente, quando se tentou criar uma organização internacional de comércio, mas que quando se verificou que o Congresso americano não aprovaria a adesão dos Estados Unidos a esta nova organização, organização, aliás, também uma das idealizações do Keynes, se decidiu pegar apenas um capítulo do que vinha sendo trabalhado como o estatuto dessa organização, que é o Acordo de Comércio e Tarifas, que acabou se transformando e se tornou conhecido como OGAT, Acordo Geral de Comércio e Tarifas. Então, em vez de se criar uma nova organização, na verdade, se estabeleceu um acordo que passou a vigorar onde os países que tinham interesse aderiam e se submetiam às regras desse acordo, embora não existisse uma organização formal, a não ser um secretariado, vamos dizer assim, mais burocrático, que administrasse esse capítulo. Bom, e a partir desse momento, da criação do GAT, se inauguraram uma série de rodadas de negociação entre os seus participantes para reduzir tarefas, principalmente de bens industriais, em nível mundial. Houve várias dessas rodadas. Inicialmente, a única discussão que havia era essa, redução de tarifas de bens industriais, e todos os outros assuntos eram deixados de fora. Somente mais tarde, a partir do final dos anos 70, na rodada Tóquio e depois, principalmente, na rodada Uruguai, do GAT, é que se incluíram outros temas, como investimentos, como serviços, tentativa de incluir meio ambiente, enfim, uma série de outros elementos também, que muitas vezes sequer tinham relação com o comércio em si. Mas, enfim, e ao longo disso, há todo um processo de descolonização na Ásia e na África e em pequena parte aqui das Américas, onde os países independentes, que buscam sua autonomia, sua soberania, começam a questionar esse modelo comercial estabelecido pelo GAT. E por que esse questionamento? Porque uma das regras do GAT, que era uma regra, inclusive, herdada aí do liberalismo em inglês, é a chamada cláusula da nação mais favorecida, que significa o seguinte, aquilo que eu, enquanto um país, oferecer para outro país em benefícios, eu sou obrigado a oferecer a todos. Ou seja, todos são tratados como se fossem exatamente iguais. E, na verdade, não são. E esse é um problema maior que o mundo enfrenta do ponto de vista do desenvolvimento, porque há aqueles que iniciaram o seu processo desenvolvimentista muito antes, países como Inglaterra, como Alemanha, como os Estados Unidos e outros, França e assim por diante, que estão em um estágio muito mais avançado do que uma ex-colônia inglesa, uma ex-colônia francesa, evidentemente. Então, começam a surgir reivindicações de que esses países novos deveriam receber um tratamento diferente e mais favorecido. E, com isso, se provoca a realização em 1964, aliás, em pleno golpe militar aqui no Brasil, os diplomatas brasileiros que participaram desse evento, que foi a criação da UNCTAD, Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, voltaram ao Brasil para serem demitidos dos seus cargos. A UNCTAD, ela foi, teve essa, foi uma iniciativa exatamente tentando criar uma nova organização que tratasse o tema do comércio, mas do ponto de vista de respeito e de consideração às assimetrias que existem entre os países. e por isso que se discutiu muito na UNCTAD por diversas ocasiões de que deveria haver um favorecimento para aqueles países, favorecimento no comércio, para aqueles países menos desenvolvidos, ou seja, a possibilidade de proteger a sua própria indústria ao mesmo tempo em que poderiam participar do comércio e exportar seus bens para outros países. Na verdade, isso não foi aprovado dessa maneira, mas que conseguiu uma vitória importante que foi a criação do que nós conhecemos como sistema geral de preferências, ou seja, algumas facilidades, alguns benefícios para os países em vias de desenvolvimento nas suas exportações para os países desenvolvidos, que, aliás, um elemento que o atual governo brasileiro abriu mão por pressão dos Estados Unidos, do governo Trump, em troca de um possível apoio a uma filiação ao CDE, que é um outro problema que eu não vou debater aqui, mas que não traz nenhuma vantagem para nós. e, pelo contrário, abrir mão das facilidades que temos os países em desenvolvimento no comércio é um prejuízo para nós. Então, nós cedemos, nós, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, cedeu um benefício em troca de algo que não nos traz vantagem nenhuma. E, nesse contexto, também, e, principalmente, da experiência da integração europeia, começam a haver iniciativas aqui também nas Américas. Em primeiro lugar, principalmente a partir dos anos 60, em primeiro lugar com a criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a ALAUC, em 1962, que se manteve até os anos 80, quando ela foi substituída pela ALADI, Associação Latino-Americana de Integração, que vigora até hoje com tarifas negociadas entre os seus participantes, no sentido de facilitar. Em 1969, surge o Pacto Andino, que depois muda o seu nome para a Comunidade Andina de Nações, mais adiante, que talvez seja o processo subregional que mais dificuldades se enfrentou, porque ela tinha, por exemplo, a adesão do Chile no seu início, mas o Chile abandonou o Pacto Andino durante a ditadura Pinochet. E, mais tarde, a Venezuela também trocou a sua adesão à Comunidade Andina de Nações pela sua adesão ao Meco Sul. Ainda na década de 60, surgiu o Mercado Comum Centro-Americano, que hoje conhecemos como Sistema de Integração Centro-Americano, que foi muito importante, embora se tratasse de uma região pouco industrializada, mas aquilo que existia de indústria básica teve um salto importante durante a existência desse Mercado Comum. O Mercosul, que é de 1991, e, antes disso, o CARICOM, que é a área de integração, a área comercial de livre comércio entre os países do Caribe. Eu não vou me aprofundar nisso, porque eu suponho que o embaixador Samuel tenha feito isso ao mencionar esse tema na sua aula. Mas é importante registrar que existe para depois, essas iniciativas existem, para depois nós fazermos uma avaliação geral do que isso significou. Bom, uma vez, havendo esses acordos, esses tratados subregionais aqui na América Latina e Caribe, além da própria LAB, que é uma integração mais ampla entre países de diferentes subregiões aqui do continente, e o estabelecimento e a consolidação da União Europeia, começa a haver o interesse por parte da União Europeia no sentido de estabelecer acordos de livre comércio com países e subregiões Latina e do Caribe. E é o que eu vou mencionar agora. O primeiro deles que foram estabelecidos foi da União Europeia com o México em 1997. Depois veio o acordo que fizeram com o Chile. Depois, um acordo mais amplo do ponto de vista de participação de vários países entre a União Europeia e a América Central, que é de 2012. Em 2013 foi realizado um acordo entre a União Europeia e a Colômbia, 2017, entre a União Europeia e Cuba. E, como sabemos, com o Mercosul, começou a haver uma negociação desde 2005, mas que, na verdade, se chegou a um acordo somente em 2019. Um acordo cujo conteúdo não conhecemos, porque transparência nesse tipo de negociação não existe. quando o mundo se toma conhecimento depois que eles são colocados para aprovação nos respectivos parlamentos, coisa que não aconteceu ainda nesse caso. Mas as más línguas dizem que o governo Bolsonaro cedeu tudo que os europeus pediram exatamente para tentar demonstrar que o Brasil não está isolado e que está disposto a fazer negócios com quem quer que seja. isso envolvendo União Europeia e países do Caribe, existe o que nós conhecemos como ACP, ou seja, um acordo da União Europeia com as colônias europeias, particularmente da África e do Caribe. Por isso, há de África, cede Caribe. Onde há uma preferência tarifária para determinados produtos oriundos desses países, particularmente produtos agrícolas, que entram na Europa com tarifas mais baixas do que aqueles aplicados a outros países. o conteúdo desses acordos que a União Europeia fez com esses países da América Latina que eu mencionei, praticamente nada se difere daquilo que nós acreditamos que era a área de livre comércio das Américas, ou seja, redução de tarifas, manutenção do protecionismo deles, particularmente em relação aos produtos agrícolas, o que os europeus oferecem para os latino-americanos do ponto de vista da nossa exportação de produtos primários para eles são cotas e não abertura total dos subsídios europeus à sua própria agricultura. Também entra nesse pacote comércio de serviços e temas que não tem nada a ver com o comércio como propriedade intelectual, compras governamentais, proteção de investimentos e outros, que eram alguns dos problemas detectados na negociação com a Alca. Mas, lamentavelmente, o nosso movimento sindical, quer dizer, não é lamentável, não estou lamentando porque tem uma posição anti-imperialista ou anti-americana a esse respeito. o problema é que o que os europeus fazem é exatamente a mesma coisa e não assistimos ao mesmo tipo de oposição da nossa parte em relação a quem nos propõe. Tanto é que quando se fala da negociação Mercosul-União Europeia há pouca sensibilidade para isso. Desculpe, mas esse é um desabafo pessoal. Agora, se nós olharmos agora seria a segunda parte e a conclusão dessa exposição. Se nós fizermos um balanço de cada um desses processos, seja da União Europeia, seja da integração latino-americana e caribenha, seja da relação entre União Europeia e América Latina e Caribe, acho que nós poderíamos concluir o seguinte. Primeiro, falando uma avaliação sobre a União Europeia. Do ponto de vista político, não há dúvida que ter um processo de integração como eles têm, como a Europa tem, é muito melhor do que os séculos e décadas de guerras que perpassaram por aquele continente. ou seja, toda a história europeia é uma história de disputas territoriais, de guerras, enfim, de conflitos terríveis, inclusive, a Guerra dos 30 anos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou seja, até 75 anos atrás estavam se matando, criando campos de concentração, enfim, provocando todas aquelas mazelas que nós conhecemos. Então, ter um processo integrado politicamente e economicamente evidentemente é muito melhor. Além de o aspecto econômico da União Europeia, ele também possui uma série de outros itens, como a livre circulação de pessoas, pessoas europeias, diga-se de passagem, porque o acesso por parte de imigrantes, particularmente nos dias de hoje, tem sido cada vez mais difícil. Mas, entre os cidadãos europeus, há livre circulação e, em alguns casos, até a portabilidade dos seus direitos previdenciários e sociais quando essas pessoas se mudam de um país para outro. Há uma institucionalização profunda desse processo, seja da criação desde a criação do mercado comum até o estabelecimento principalmente da União Europeia, há um processo de institucionalização muito importante para a existência do Parlamento, do Fórum Construtivo Econômico e Social, do Comitariado Europeu, do Banco Central Europeu, do Tribunal de Justiça da Europa também, do Tribunal Comum, o que acaba criando um fenômeno que nós conhecemos das relações internacionais como spillover, ou seja, contágio, um contágio visto como algo positivo no sentido do envolvimento das sociedades não apenas a partir dos acordos feitos, mas a partir das instituições que se estabelecem. Agora, isso do ponto de vista político e funcional da União Europeia, que do ponto de vista econômico, quem ganhou realmente foram as empresas, as grandes indústrias, as multinacionais, porque uma vez que você elimina as tarifas externas e outras barreiras não tarifárias, você não é mais obrigado, se você é um empresário, a ter uma fábrica em cada um dos países onde você quer vender. Você pode ter uma fábrica única eventualmente a depender daquilo que você produz e a partir dessa única fábrica em determinado país que seja da sua conveniência, você exporta, você vende seu produto na Europa. a primeira. Então, muitas empresas puderam racionalizar o seu funcionamento, reduzir o número de trabalhadores, reduzir suas instalações, portanto, seus custos e continuar lucrando do mesmo jeito. Então, houve um ganho muito importante por parte das empresas, que é o aspecto, vamos dizer assim, neoliberal da integração europeia. Com a criação da moeda única, quem realmente faturou foi o sistema financeiro, principalmente os bancos dos países maiores, Alemanha, França, Inglaterra, entre outros. Vocês devem se lembrar quando adveio a crise econômica de 2008, 2009, chegou à Europa e vários países praticamente quebraram, um deles foi imposta à Grécia com missões extremamente duras e austélicas para pagar suas dívidas. E por que isso? Porque a dívida da Grécia era principalmente com bancos alemães e franceses, portanto, os que mais foram, os que foram mais duros foram exatamente os governos desses países. Agora, ao mesmo tempo, naquela época, a Grécia comprava armamento de onde? Da Alemanha. E a única rubrica de despesa pública que não foi reduzida foi exatamente o orçamento militar grego, enquanto que o sistema de pensões, aposentadorias, previdência social e outros sofreram cortes dramáticos de salários de funcionários públicos e assim por diante. Mas, enfim, esse é o jogo. Então, a existência da moeda única é um problema para determinados países, principalmente os países mais débeis, porque com a criação de uma moeda única, você perde a possibilidade de desvalorizar a sua moeda para favorecer o seu comércio, para favorecer suas exportações. como é que se vai desvalorizar uma moeda única? Não depende de Portugal, depende da Espanha, da Irlanda ou da Itália. Depende única e exclusivamente de como o Banco Central Europeu vai manejar essa moeda. E, obviamente, os países maiores têm toda a influência sobre como isso funciona. então, quem ganhou realmente com a criação de uma moeda única, apesar de parecer uma coisa muito prática, você poder viajar para a Europa e não ter que ficar fazendo câmbio a toda hora, basta você comprar seus euros, parece uma coisa muito prática, mas, na verdade, para alguns países representou uma restrição econômica muito grave conforme essa crise demonstrou e conforme vem demonstrando até agora. Além disso, a União Europeia também sofreu alguns outros revéses que vale a pena mencionar. O primeiro deles, e muito conhecido, foi a retirada da Inglaterra da União Europeia, o famoso Brexit, ou seja, a saída da Inglaterra, a saída do Reino Unido desse tratado. Ainda estão discutindo como vai ser esse relacionamento, estão chegando a alguns acordos, mas é evidente que a União Europeia perdeu um participante poderoso do ponto de vista econômico. E um segundo fator, que é mais recente, foi uma decisão da Corte Federal Alemã, que é o seguinte, diante da pandemia, diante da crise provocada pela pandemia do coronavírus, a União Europeia decidiu colocar um valor monetário de 750, se não me falha a memória, bilhões de euros à disposição da retomada da economia quando a pandemia fosse, começasse a ser superada. No entanto, isso foi uma decisão da União Europeia e das instituições da União Europeia. No entanto, a Corte Suprema da Alemanha decidiu que a Alemanha não pode contribuir além de um certo valor para esses 750 bilhões. Ou seja, a promessa alemã, quando ela participou da decisão de alocar esses recursos à disposição dos integrantes da União Europeia, ela não vai poder cumprir por decisão da sua Corte. Qual é o problema disso? O problema é que qualquer país daqui por diante, se isso se mantiver, quando não estiver de acordo com alguma decisão geral da União Europeia, apela para a sua própria Corte Nacional e diz a minha Corte Suprema aqui não permite que eu participe dessa maneira. Ou seja, deixa de existir um fórum seguro, com segurança jurídica, monetário ou geral para isso. E passa a valer as decisões das Cortes Nacionais de cada um dos países integrantes. Então, evidentemente que isso joga contra o processo da União. Muito bem. Se nós olharmos o que representou essas experiências que eu mencionei de integração na América Latina, principalmente essas experiências subregionais, nós vamos verificar alguns aspectos também. Primeiro que todos eles provocaram um aumento significativo do comércio subregional. Pegando o próprio exemplo do Sul, esses dados são bastante conhecidos, que começou com um volume de comércio entre os quatro países iniciais, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, de algo como dois bilhões de dólares, e chegou-se a valores quinze vezes mais do que isso, em torno de 30 bilhões de dólares entre exportações e importações, ou seja, comércio circulante entre esses quatro países. Então, de fato, a redução das tarifas entre eles e a sua proteção tarifante de outros países externos, por isso é conhecido como uma união aduaneira, funcionou positivamente em relação a isso. No entanto, a institucionalidade da maioria desses processos, seja do MECOSUL, seja da comunidade andina ou do sistema centro-americano, é uma institucionalidade básica. Temos parlamentos, é verdade, com pouco poder de decisão, pouco poder de iniciativa, e aqui no MECOSUL, por exemplo, o Brasil até hoje não conseguiu definir como vai eleger diretamente os parlamentares que deveriam participar do Parlaçu. Eles são nomeados, seja pelo Senado ou seja, pela Câmara de Deputados atualmente. Há uma conta dessa baixa institucionalidade, não há contágio nem positivo, e, portanto, o envolvimento social é baixo, embora, no caso do MECOSUL, se possui um regramento social bastante interessante, que avançou muito durante, principalmente durante o governo Lula, na prática ele não é aplicado. O plano de assistência social, entre outros, na prática eles não têm funcionado. E, por último, comentar sobre o balanço da relação entre a União Europeia e outros países que fizeram acordos aqui com a América Latina e o Caribe, outros países externos, principalmente em grandes potências, o que isso significou ou o que significa? Em primeiro lugar, que esses acordos, sejam dos Estados Unidos com países latino-americanos e caribenhos ou da União Europeia com países latino-americanos e caribenhos, não estão em consideração as assimetrias que existem entre as grandes potências e nós. todos são estados como se fôssemos exatamente iguais e como se tivéssemos o mesmo poder que, na prática, não temos. Um segundo problema é que, por exemplo, a negociação União Europeia Mercosul, que interessa muito a União Europeia, porque ela já exporta para nós vários produtos industriais, tem estação aqui de várias empresas multinacionais, enquanto que nós exportamos para eles basicamente produtos primários. Então, a proporção de produtos industriais que os europeus exportam para o Mercosul é de 80%, contra 20, nós, em direção à Europa. E, no que tange aos produtos primários, é o contrário. Nós exportamos principalmente cerca de 70%, 80%, da nossa falta de exportações na Europa é de produtos primários, minérios, produtos agrícolas, apesar das restrições aos produtos agrícolas que existem na Europa com os subsídios que os europeus fornecem aos seus próprios produtos agrícolas, o que é um outro problema. mais querem impor nesses acordos temas que não têm nada a ver com o comércio, como propriedade eleitoral, que já mencionei, proteção e investimentos e compras governamentais. Esse último item é extremamente importante para nós porque é o que nos permite fomentar desenvolvimento local, inclusive, nos municípios, nos estados, além daquilo que o governo federal gasta e investe do ponto de vista das suas aquisições e da sua construção e dos seus investimentos. Não faz o menor sentido fazer um acordo que envolva esse tipo de itens. E, na verdade, tem outro aspecto que tem um pouco a ver com a teoria do comércio, que, aliás, é definido por, inclusive, por um dos, vamos dizer assim, maiores adeptos do neoliberalismo e do livre comércio, que é um professor hindu, indiano, radicado nos Estados Unidos, chamado Bagdad. Ele diz o seguinte, você não deve negociar, se você quiser usar o comércio para promover o desenvolvimento, você não pode negociar por bugalhos, tradução livre da minha parte. Ou seja, você tem que negociar bens industriais por bens industriais, agricultura por agricultura. e nós estamos fazendo exatamente o oposto disso. Estamos negociando produtos primários por bens industriais. Bens industriais que vêm dos países desenvolvidos em troca de nosso acesso ao acesso dos nossos produtos primários. Não está errado nós queremos exportar nossos produtos primários, óbvio que não. Agora, como é que você compara um acordo tarifário aonde quem nos vende produtos industriais tem garantia que o ano que vem os seus lucros estarão garantidos, os seus preços estarão estados e mantidos. Enquanto que nós não temos a menor garantia que os produtos agrícolas que nós vendemos o ano que vem estejam valendo a mesma coisa que valem no dia de hoje. Porque pode ter havido um desastre natural, pode ter havido uma seca, pode ter havido uma superprodução, pode ter havido especulação, como as grandes empresas multinacionais fazem, com os produtos agrícolas, Bung, Born, Monsanto e outros. Então, é difícil você construir um equilíbrio nessa troca de produtos tão diferenciados ao longo do tempo, exatamente pela natureza diferente que eles são. Além do mais, se nós olharmos as experiências duradouras de participação de países latino-americanos em acordos com países desenvolvidos, temos o claro exemplo do México, para citar apenas um, ou da Colômbia, onde, devido aos subsídios americanos, às exportações estadunidenses estadunidenses, de produtos agrícolas, o México passou a importar milho nos Estados Unidos para produzir tortilha, o que é um absurdo, ou seja, quebraram os pequenos produtores mexicanos com a sua participação no nafta. E não houve nenhum ganho do ponto de vista de industrialização do México em relação a isso, em relação a esse acordo. A única coisa que ganharam foram indústrias maquiladoras que não traz tecnologia, que não traz praticamente ganho nenhum, embora gere alguns empregos, mas de baixa qualidade e de baixa remuneração. Ou seja, contribuindo para o desenvolvimento. E quem diz isso não sou eu, quem disse isso foi o Jorge Castaneda, professor mexicano e que chegou a ser ministro de relações exteriores do governo de direita do Vicente Fox, que mais adiante reconheceu que não houve ganho nenhum significativo do México por ter participado do nafta. E esse tipo de problema ocorreu também na Colômbia, quer dizer, um dos fatores de grandes mobilizações na Colômbia nos últimos anos tem sido exatamente na área camponesa, porque as exportações de produtos agrícolas dos Estados Unidos para a Colômbia quebrou também vários pequenos proprietários que não puderam concorrer com esses subsídios. E temos o caso do Chile, que fez acordo que não participa de nenhum, quer dizer, participa de vários acordos pelo mundo afora, União Europeia, NAFTA, entre outros, mas que possui também acordos individuais com diferentes países na expectativa de diversificar sua economia, passar a vender vinho, passar a vender pescado, passar a vender frutas, tendo o tradicional cobre, mas a realidade é que 70% das exportações chilenas ainda são dependentes do minério de cobre, ou seja, fizeram todo esse esforço de fazer acordos de livre comércio praticamente com o mundo inteiro para não obter nenhum ganho significativo em relação a isso. Enfim, nós precisamos discutir uma alternativa diferente, e essa alternativa estava bastante apontada, embora ainda longe de ter sido totalmente visualizada durante os governos Lula e Dilma, que era a integração regional. a integração da infraestrutura, a integração energética, o projeto, a proposta brasileira de expandir o Mercosul para o conjunto dos países da América do Sul, e temos a Unasul como um processo de integração mais política, de defesa, enfim, somos um continente rico do ponto de vista de recursos naturais, do ponto de vista de fontes de energia, e, portanto, isso poderia ter sido explorado, ou ainda esperamos poder retomar essa proposta o quanto antes, no sentido de constituir o nosso próprio, nossa própria integração, visando o desenvolvimento e não visando exclusivamente o mercado como tem sido, como tem ocorrido em outros lugares. Mas, eu acho que eu já falei demais, muitos detalhes, e, se houver outros, se eu puder prestar mais esclarecimentos, vou deixar, então, para as questões, as perguntas e as questões que o Valte vai me passar. Muito obrigado pela atenção de vocês e, se desculpe, se eu me estendi demais. Muito bem, Keld, então, conforme foi explicado no início, eu fui anotando as questões que surgiram no webinar, no chat do webinar, são muitas questões, então, já peço que você tome caneta e papel, eu vou passar todas e você, evidentemente, responderá aquelas que quiser responder, a gente tem uma hora pela frente, vamos por partes. Alerto o seguinte, há perguntas que, no fundo, são gerais, não dizem respeito ao tema específico do que você falou, existem perguntas focadas também no interesse da Europa e existem perguntas sobre a questão, propriamente, relação Europa-América-Latina. eu não vou colocar na ordem, a ordem que eu vou apresentar não tem nenhuma prioridade, é a ordem com que eu fui anotando. Então, primeiro, tem uma pergunta geral, que é, a União Europeia tem futuro? Isso se vincula a uma segunda questão específica, que é a que você fale mais sobre se o Brexit pode se generalizar, se outros países podem vir a romper com a União Europeia. nessa mesma linha, alguém perguntou sobre por que a Grécia cedeu e a Inglaterra, a Grã-Bretanha, não. Então, essas três questões, digamos, são um certo pacote sobre a União Europeia ter futuro, sobre essa questão do Brexit, sobre a questão da Grécia. Depois, tem várias questões relativas às relações da própria Europa, por exemplo, se perguntou sobre o plano de desenvolvimento proposto pela Merkel, se comentou isso aqui em aulas anteriores, você chegou a... Enfim, falar mais sobre essa questão, sobre o problema das relações União Europeia-Rússia. A Rússia foi uma potência muito comentada aqui nas aulas anteriores. como é que é a relação União Europeia-Rússia? E, da mesma forma, se pede que você comente um pouco das relações União Europeia-China. E, nessa mesma toada, foi feita para você a mesma questão que foi feita para outros, só que com uma pegada diferente. Para outros aqui, se perguntou ao Brasil o que interessa, Biden ou Trump? A pergunta que foi feita aqui para a União Europeia, a União Europeia está torcendo pela reeleição do Trump ou prefere que os democratas ganhem as eleições? Nessa mesma linha de questões da política interna, vamos falar assim, da Europa, se pediu que se falasse um pouco sobre a direita europeia. A direita tradicional, a direita eurocética, é uma direita, exatamente, e os fascistas, propriamente ditos. se comentassem um pouco sobre a política europeia, mas sobre essa banda direita, vamos falar assim, já que aqui chega muita informação sobre o Trump. Mas como é que está a direita na Europa? Bom, aí começam as questões que são mais relativas à relação Europa-América-Latina. Então, se perguntou, a Amazônia, como é que a Europa vê o tema da Amazônia e, mais especificamente, essa questão das sanções ambientais de bancos europeus contra o Brasil por questões do meio ambiente? Então, a pergunta sobre a Amazônia tem essa pegada do meio ambiente, quer dizer, a postura europeia frente à questão do acordo climático, das questões ambientais, etc. Foi perguntado também especificamente sobre o dinheiro da Venezuela retido pelo Banco da Inglaterra, as 31 toneladas de ouro, se pediu que você falasse um pouco a respeito. Por fim, foi nessa linha da América Latina versus Europa, alguém perguntou sobre o México. Como é? O México foi citado aqui como um participante desse acordo do NAFTA, agora tem uma nova versão que esses dias aí... Como é que a relação mexe com a Europa? Deixei para trás, agora vi, uma questão que foi... Duas questões, aliás, que foram perguntadas sobre a Europa também. Uma, a pandemia, mas aí realmente sobre a pandemia, não é sobre as implicações geopolíticas, no sentido... Qual foi o impacto do ponto de vista dos vários países da Europa, quais foram os que sofreram mais, os que reagiram melhor. Por que vem essa pergunta? Porque, em aulas anteriores, foi dito algo do tipo governos mais progressistas, governos mais de esquerda lidaram melhor com o tema da pandemia. Mas, quando você olha para a Europa, não é exatamente assim. Você tem governos como o da Merkel, por exemplo, que não pode ser acusados. Então, como é que foi o desempenho europeu se é possível fazer alguma relação entre o tratamento da questão da pandemia e as posições políticas dos diferentes governos europeus? E, ainda, nessa questão da Europa, alguém perguntou sobre a Europa meridional. Como é que é se eu entendia a questão do sul da Europa? Eu entendia isso que a pessoa quer saber. Quer dizer, Portugal, é Espanha, Grécia, Itália? Isso é a Europa pobre? Ainda dá para trabalhar com essa ideia? Última questão que eu anotei foi se voltarmos ao governo. Aí é uma pergunta que não é sobre a relação América-Latina e Europa, é mais geral. É possível recuperar o tempo perdido? Quer dizer, essas instituições, essas relações, tudo isso que aconteceu nos últimos anos desde o golpe, isso é possível de ser revertido? No plano, aí, pelo que eu entendi da questão, não é tanto sobre a situação interna, mas é sobre os danos causados na política externa. O Celso Amorim, na exposição dele, chamou muita atenção para esse fato que se fala muito do que está sendo feito na educação, na saúde, mas o retrocesso no terreno da política externa segundo o Celso Amorim é muito brutal. Então, a pergunta tem essa pegada, entendeu? Quer dizer, isso que mudou do papel do Brasil no mundo, isso é alterável? Enfim, são essas as questões, estou aqui acompanhando as respostas, você tem 54 minutos para dar conta de Deus e seu tempo. Boa sorte! Muito obrigado pelo encejo aí. Eu vou até começar por essa última. De fato, o estrago que o governo Bolsonaro está provocando na política externa é enorme, porque não se trata apenas de neutralizar ou de cancelar ou anular o que nós conseguimos construir durante os governos Lula e Dilma, mas destruiu, está destruindo toda uma tradição diplomática do Brasil, que tem uma memória, podemos gostar mais ou menos do que foi feito no passado, mas não há dúvida que havia, pelo menos, um profissionalismo importante no Ministério de Relações Exteriores, que está sendo, evidentemente, totalmente distorcido e estragado com a atual gestão. Então, é possível recuperar, mas nós vamos precisar de vários mandatos para isso, para isso acontecer, para reconquistar a confiança, inclusive, dos outros países com os quais queremos ter relações. Não, a União Europeia tem, lógico que tem futuro, ela está ainda, inclusive, num processo de expansão, embora haja também questionamentos aos seus fundamentos, principalmente questionamentos ao poder, talvez, exagerado, que os maiores países detêm, no caso, mencionando novamente a Alemanha e França, principalmente, que com a retirada da Inglaterra do processo, eles voltam a ser, provavelmente, os condutores mais importantes. E aí, há questionamentos, e principalmente de governos mais conservadores, principalmente de países do leste europeu, como o caso da Polônia, Hungria, que querem fazer parte, querem receber os benefícios de ser parte da União Europeia, mas não querem compartilhar certos valores que o conjunto dos países europeus consideram os mais adequados, ou seja, um processo, uma democracia liberal, não somente do ponto de vista econômico, mas político também, que governantes como a Urban na Hungria não respeita e os seus colegas da Polônia tampouco. Se o processo do Brexit se generaliza, eu acho que foi, na verdade, um acidente na curva, porque se o conjunto dos eleitores ingleses tivessem comparecido, principalmente, à juventude para votar naquele plebiscito, o Brexit não teria sido aprovado naquele referendo que foi promovido na época do primeiro-ministro David Cameron. Agora, a Inglaterra pode fazer isso porque ela, primeiro, é um país com a economia forte, e, segundo, ela manteve a sua moeda. Não nos esqueçamos que a Libra esterlina é a terceira moeda mais importante do mundo. Primeiro, o dólar, segundo, é o euro, terceiro, é a Libra esterlina. Então, pode até haver alguns prejuízos de lado a lado do ponto de vista econômico, mas não é nenhum problema para os ingleses se retirarem da União Europeia. O problema, a comparação com a Grécia, o problema é que a Grécia aderiu ao euro e voltar atrás para uma moeda própria exigiria uma série de iniciativas que teriam um custo político provavelmente muito alto e que dificilmente um governo grego que o fizesse se sustentaria. Até porque na época da crise grega, a opinião pública grega majoritária era a favor da permanência na União Europeia de manutenção do euro, embora, obviamente, a maioria também contrária às medidas de austeridade que foram impostas. Mas a decisão adotada foi essa de permanecer na União Europeia e o governo e o governo na época do Sirisa mais à esquerda não conseguiu um acordo melhor por conta disso e hoje quem governa a Grécia é o partido direita, a chamada nova democracia que, na verdade, é a continuidade do partido conservador grego de sempre. Então, por isso, essa é uma dificuldade a mais para um país como a Grécia romper com a União Europeia. A Dinamarca ou a Suécia que mantém suas próprias moedas poderiam fazer se quisessem, mas não querem sem maiores prejuízos. Assim como a Noruega não faz parte da União Europeia, a Islândia não faz parte, a Suíça não faz parte e nem por isso deixam de ser países relativamente desenvolvidos ou muito desenvolvidos em alguns casos aí, particularmente a Noruega. E fazem e têm essa situação sem fazerem parte do processo de integração. Eles têm um acordo, na verdade, entre eles, esses que estão fora da União Europeia. Bom, o plano Merkel eu não conheço muito em detalhes, mas vamos dizer assim, é um plano que visa fortalecer a presença alemã na economia europeia, não sou de dúvida nenhuma, seja por meio de investimentos, seja por meio do comércio e, digamos, o financiamento que podem fornecer a mais países a partir dos bancos alemães. Quanto à relação União Europeia e Rússia, tenho certeza que os europeus adorariam se a Rússia quisesse se ligar à União Europeia, se quisesse se tornar membro da União Europeia. Mas existe um entrave aí que é o seguinte, que se chama OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, tratado esse ao qual a maioria dos países da União Europeia fazem parte e que buscou levar as suas fronteiras até a fronteira com a própria Rússia, o que, evidentemente, sofreu uma reação conforme exposto principalmente na crise entre Rússia e Ucrânia, essa crise mais recente aí. Ou em exemplos anteriores na relação da Rússia com a Georgia, quando a Georgia tentou também se aproximar da OTAN e da influência europeia e estadunidense. Essa é uma disputa geopolítica que está presente, não necessariamente econômica. Só que a disputa geopolítica acaba resvalando para a economia, uma vez que se aplicam sanções, inclusive dos países europeus, por estímulo, principalmente de outras fontes, como os Estados Unidos, contra a Rússia, nesse caso. A relação da União Europeia e a China, eu diria que é uma relação bastante integrada do ponto de vista produtivo, que existem inúmeras multinacionais europeias que produzem na China e agora o que começa a acontecer são chinesas exportando, empresas puramente chinesas, não multinacionais instaladas na China, exportando também para a União Europeia. Vocês devem se lembrar, aqui no Brasil mesmo, nós tínhamos as famosas lojas de 1,99 que vendiam uma série de produtos chineses de baixa qualidade. Hoje, não é só mais assim. Hoje, você encontra produtos chineses relativamente baratos, em comparação com aquilo que tem outras origens e de qualidade. Sejam automóveis, sejam bens eletrodomésticos, produtos eletrônicos e outros. Isso começa a ocorrer na Europa também. Então, embora a União Europeia seja digamos uma região protecionista, aliás, esqueci de comentar isso durante a exposição, que é interessante, nesse caso, a diferença entre Estados Unidos e Europa. Nós temos multinacionais brasileiros instalados nos Estados Unidos, como a Guedal, chegamos a ter a Petrobras, como a Cutrale, a CSN, possuindo algumas sidurúrgicas nos Estados Unidos. Nós não temos empresas multinacionais brasileiras na Europa, salvo duas fundições que pertencem à Vale do Rio Doce na França, mas que provavelmente devem ter sido adquiridas por intermédio da Inco, que foi aquela empresa canadense que a Vale comprou no passado. tem investimento brasileiro nos Estados Unidos ou não tem na Europa? Não tem, porque os Estados Unidos são abertos a receber investimentos, principalmente instalação de empresas estrangeiras, e os europeus não são. Colocam uma série de restrições e dificuldades, inclusive, para a aquisição de empresas existentes por lá. Então, assim como existe o protecionismo europeu em relação à agricultura, existe também em relação à indústria, em relação à instalação de empresas de outra origem, e certamente isso é um problema na relação deles com a China, embora, evidentemente, que a capacidade e o frio econômico da China é muito maior, nem se compara com o nosso. Para a União Europeia, eu não tenho dúvida nenhuma que a vitória dos democratas interessa mais. Inclusive, estava em negociação durante o governo Obama a possibilidade de um tratado de livre comércio transatlântico, ou seja, um tratado entre Estados Unidos e União Europeia. Tratado esse que foi jogado para as calendas pelo governo Trump. Nesse caso, interessa aos europeus a vitória, a derrota do Trump e a vitória dos democratas. Bom, a direita europeia. Você tem... A direita europeia se organiza, vamos dizer assim, ela se divide em várias, como eu diria, em várias facções. Você tem a extrema-direita, extrema-direita, ou seja, grupos neonazistas que, às vezes, sequer têm expressão partidária ou não têm expressão partidária relevante. Você tem um neofascismo que começa a se apresentar partidamente e que chega, hoje em dia, a governar pelo menos dois países da União Europeia, a Polônia e a Hungria e você tem a alternativa para a Alemanha que começa também a mostrar suas garras e o seu poderio na própria Alemanha. O caso que eu me insonei da Corte Suprema alemã decidindo contra a contribuição financeira maior da Alemanha para a recuperação econômica da União Europeia teve também o dedo de alguns bancos alemães, sem dúvida nenhuma, que não querem dispor esses recursos para isso, mas também teve o dedo de alguns juízes alemães e também de pessoas mais influentes ligadas ao governo neofascista alternativo para a Alemanha. Então, você tem esse perfil e você tem os liberais tradicionais que são conservadores, que são de direita, mas são liberais do ponto de vista da política, disputando eleições, se organizando no Parlamento Europeu, enfim, existe essa direita que poderíamos talvez classificar de um pouco mais civilizada do que essa outra que eu mencionei, que ataca fisicamente inclusive imigrantes, que faz todo esse proselitismo contra a imigração xenofóbica, enfim, e que consegue com isso atrair votos até de setores da classe trabalhadora, com temor de perder seus empregos, com temor de perder seus sociais em função da suposta ameaça trazida pela migração. Bom, sobre isso também vale a discussão sobre meio ambiente e Amazônia. Aqui eu creio que há dois elementos. Primeiro, há uma certa consciência na opinião pública europeia da importância do meio ambiente e da importância da floresta em particular para a preservação do meio ambiente, para enfrentar o problema das mudanças climáticas, etc. Esse é um aspecto. Segundo aspecto é a aposta que determinados países fizeram no Acordo de Paris, particularmente a França, como o próprio nome desse acordo sugere. E terceiro, o protecionismo agrícola europeu. Ou seja, o acordo União Europeia-Mercosul que aumentaria as cotas de exportações do Mercosul de produtos agrícolas para a Europa é combatido pelos agricultores europeus. E eles são muito influentes. Então, a violação do meio ambiente aqui no Brasil, particularmente pelo governo Bolsonaro, passa a ser uma boa justificativa para não levar adiante esse acordo por conta da falta de índice nesse acordo do setor agrícola europeu. Então, já temos até agora três moções aprovadas em diferentes parlamentos de países europeus, Áustria, Holanda e Bélgica rejeitando esse acordo. E se um país rejeitar, ele não será levado adiante. E vamos torcer para que isso ocorra mesmo, porque esse acordo não nos traz nada de positivo, não nos traz benefício nenhum. Não é um acordo equilibrado, não é um acordo que trata de vidas as assimetrias entre, comparando o Mercosul com a União Europeia. Bom, sobre os recursos à Venezuela retidos na Inglaterra, o que eu sei sobre isso é que é uma decisão absolutamente arbitrária, ilegal e injusta, simplesmente porque os vários países europeus decidiram que o governo Maduro não seria um governo legítimo, que o presidente legítimo seria o autodeclarado presidente Juan Guaidó e que, portanto, os recursos que pertencem à Venezuela, assim como vem sofrendo boicotos e sanções por parte dos Estados Unidos, também vem sofrendo o mesmo na Inglaterra. é sempre bom lembrar que, apesar dos Estados Unidos terem substituído a Inglaterra com uma potência mundial, potência econômica e política mundial, foi o único processo onde a transição de uma potência para outra cedeu sem guerra e com muita interação entre eles. Então, a relação política entre Estados Unidos e Inglaterra é muito profunda, apesar dos Estados Unidos terem sido uma colônia inglesa, mas a relação econômica entre os dois é extremamente estreita, profunda, e tanto é que o Trump propõe que, uma vez que os ingleses saíram da União Europeia, que estabeleçam, então, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, em vez de estabelecer qualquer negociação com a própria União Europeia. Então, essa simbiose que existe do setor financeiro estadunidense com o setor financeiro inglês se transfere também para o campo político e, nesse caso, um prejudicado está sendo a nossa nação irmã Venezuela nessa relação. ação México e a Europa. Bom, eu mencionei que o primeiro acordo que a União Europeia fez na América Latina foi exatamente com o México. E o México, assim como o Brasil e a Argentina, é um dos países que mais recebe investimento externo. Inclusive, estão instaladas no México, estão instaladas várias indústrias europeias. Por exemplo, a Volkswagen está lá. Mercedes-Benz deve estar também e, sim, seguramente, outras. Então, há uma proximidade econômica e comercial bastante importante entre México e a União Europeia. Agora, evidentemente, a influência política da União Europeia para além das relações econômicas, ela é pequena. embora devemos também lembrar que o secretário-geral da OCDE, onde a maioria dos países europeus fazem parte, é um mexicano. Que, aliás, é um país que nem deveria fazer parte da OCDE, mas fez na época da negociação, na primeira negociação do NAFTA, para se apresentar diante da sua população com o país desenvolvido, que agora, a partir de 1994, passou a se integrar comercialmente com os Unidos e Canadá e passou a se integrar também à Organização da Operação para o Desenvolvimento Econômico, OCDE, o clube dos países ricos. Grande ilusão. Mas, enfim, a relação política Europa-México é bem menor do que a relação política Estados Unidos e México, evidentemente, embora a relação econômica seja importante. Bom, sobre o tratamento dado à pandemia na Europa. Não dá para, de fato, como você mencionou, Walter, classificar quem é de esquerda como tendo sido, tendo tido um desempenho melhor no enfrentamento à pandemia do que aqueles que estiveram mais à direita. Você tem de tudo ali. Por exemplo, o governo italiano, governo federal italiano, um governo relativamente progressista, mas a Itália foi assolada pelo coronavírus de uma maneira violenta, porque as decisões sobre abrir ou não abrir, sobre isolamento social foi dado pelas prefeituras e pelas províncias. e algumas delas não quiseram confrontar os interesses econômicos empresariais locais e demoraram para tomar iniciativas e os casos de mortes na Itália foram bastante significativos. A Espanha, também governada pelo PSOE em aliança com o Podemos, ou seja, um governo progressista, mas também enfrentaram muitos problemas para implementar o isolamento social e também padeceram com muitos óbitos na Espanha. Portugal, que é um governo progressista, também já foi melhor sucedido no que tange ao isolamento social e sofreu menos do que esses outros dois que eu comparei. um país bem sucedido no isolamento social, mas também um país pequeno, foi o caso da Noruega e o caso da Dinamarca, que, inclusive, agora já estão praticamente voltando ao normal, enquanto que a Suécia, que também é governada pelo Partido Social Democrata, foi um desastre ponto de vista de não apertar as condições para o isolamento social, porque tinha abertura de restaurantes, de bares, durante todo o processo da pandemia, e a resposta da pandemia na Suécia foi também bastante grave, com muitas mortes e muitas contaminações, enquanto que na Alemanha, que é um governo conservador, eles foram mais eficientes. Já na Inglaterra, que é um governo conservador também e populista, com as semelhanças do Brasil e dos Estados Unidos, os primeiros momentos da pandemia foram terríveis, ou seja, com muitas contaminações e muitos óbitos no governo do Boris Johnson. Enfim, você tem tudo um pouco, desde governos precistas, que não foram suficientemente duros na aplicação do isolamento social, enquanto teve também governos conservadores, que foram mais sérios em relação a isso, e os resultados são esses que nós conhecemos. Bom, sobre o sul da Europa, que eu acho que é a última que restou aqui. É evidentemente que, historicamente, o sul da Europa é o primo pobre da Europa, tanto Portugal, Espanha, sul da Itália, o norte da Itália e industrializado, mas a parte sul, Grécia, sul da Itália, sul da França, da Espanha e Portugal, são regiões menos industrializadas, portanto, dependentes de turismo, dependentes de agricultura, que são elementos econômicos, vamos dizer assim, de menor produtividade e de menor geração de riqueza. Então, é natural que eles, em relação com o norte da Europa, estejam menos, sejam mais pobres e menos desenvolvidos. e tanto é que ao aderirem ao euro, quando advém a crise de 2008 e 2009, foram os países que mais sofreram por conta disso, porque não tiveram, vamos dizer assim, muitas alternativas para recuperar suas economias diante do ataque especulativo que vigorou naquela ocasião. Não é que Irlanda, Portugal, Espanha, Itália e Grécia foram os que mais se ressentiram daquele processo. Claro, houve erros também de condução. Por exemplo, na Espanha, era o governo sapateiro e ele resolveu isentar as grandes empresas de pagamento de impostos e depois desse valor que as empresas deixaram de pagar em forma de impostos, ele impôs como medida de austeridade sobre o conjunto da população e o conjunto do funcionalismo público. Obviamente, a resposta que veio na sequência foi sua derrota nas eleições para a direita naquela ocasião. O PSOE só retomou o governo bem mais recentemente. Enfim, ainda, digamos, o sul da Europa ainda não alcançou os níveis de desenvolvimento e de riqueza que as áreas industrializadas da União Europeia alcançaram. Então, a pobreza, se é que podemos chamar assim, porque se comparar conosco, certamente temos regiões muito mais pobres aqui na América Latina e no Brasil em particular. Mas, se fizermos essa comparação entre o norte e sul da Europa, óbvio que a região do sul ainda é a mais carente. Bom, eu acho que é isso que eu poderia dizer. Não sei se surgiram mais perguntas nesse meio tempo ou se ficamos por aqui. Você que manda, chefe. Raquel, tem duas questões que apareceram que eu não incluí na relação inicial porque achei que já estava muito longa, mas eu aproveito para fazer. A primeira é sobre o tema da dívida pública na Europa. A relação entre euro, a crise de 2008, a crise da dívida pública e a situação de predomínio da Alemanha. Como é que você vê isso em projeção? Ou seja, se essa questão está superada, se ela se mantém? Essa é uma questão. A outra questão que duas pessoas comentaram é que você indicasse bibliografia para quem tiver interesse em se informar mais a respeito da Europa. Estou entendendo que a bibliografia não é necessariamente acadêmica, mas também fontes de informação que possam ser úteis para tanto acompanhar, estudar a história ou a geopolítica, mas estudar também a política contemporânea. Foram essas as duas questões que eu deixei para trás. Então, aproveito para te fazer. Depois que você respondeu, retomo a palavra para dar boa noite para todo mundo e agradecer a você. Você para a palavra. Bom, sobre a bibliografia, assim, pego de chofre, assim, não lembro... Existem muitos títulos, vários livros interessantes, publicações e tal, que o que eu posso me comprometer é fazer uma relação e encaminhar para os organizadores do curso e ver de que forma que isso pode ser divulgado a título de sugestão. Mas, seguramente, existem várias publicações aí, mas eu teria que fazer um certo levantamento aí para poder apresentar algumas alternativas que abordem os vários aspectos, que, dificilmente, um livro apenas trata do conjunto dos temas de interesse do pessoal. Bom, então, espero poder resolver dessa forma e contribuir dessa forma. Sobre a dívida pública, bom, para aderir ao euro, uma das condições são os países possuírem uma dívida pública administrável. O que se pode considerar administrável varia de país a país. Então, tem alguns países europeus que têm uma dívida pública, digamos, de 50% do equivalente a 50% do seu PIB, mas outros, como a Itália, por exemplo, que participa desde a criação da comunidade econômica do carvão e do aço, tem uma dívida pública que supera em 100% o PIB italiano. Por que essa diferença? Porque, na verdade, você avalia a capacidade de honrar, digamos, a sua dívida pública. mesmo ela sendo maior do que o seu PIB, a perspectiva a partir da sua produção, enfim, a partir do seu patrimônio, dinheiro investido, etc., etc., é que você, se houver necessidade de saldar essa dívida, você tem condições e tem crédito para fazer isso. Por isso que países como esse que eu mencionei, a Itália, que tem uma dívida pública superior ao tamanho do seu PIB, puderam participar e aderir à moeda única sem nenhum problema. Agora, é evidente que a crise da pandemia vai agravar esse quadro e aí é difícil saber exatamente hoje, porque aí você teria que fazer uma comparação de país a país, quais seriam os mais afetados e os menos afetados do ponto de vista do seu desenvolvimento atual e do peso que isso significa para a sua dívida pública. Mas é evidente que alguns países como França, Alemanha, Holanda e outros têm capacidade, inclusive, de contribuir para o conjunto da União Europeia, sem com isso comprometer demasiadamente o volume de suas dívidas públicas. Então, isso, digamos, eu não creio que represente uma ameaça tão grande no curto prazo, apesar da crise econômica que será provocada, que está sendo provocada pela pandemia. mas eles têm, a União Europeia é uma economia, no seu conjunto, é uma economia forte, tem lenha para queimar e, a não ser que o desdobramento da pandemia seja muito mais grave do que tem sido, isso não deverá ser um grande problema para eles. É isso. mas você sabe que, como a gente ainda tem alguns minutos, eu vou te explorar mais um pouco uma última questão de verdade. A disposição. É o movimento sindical europeu. Existe uma história de relação muito forte entre o movimento sindical europeu e o movimento sindical brasileiro. Qual é a situação? E aqui, o movimento sindical brasileiro discute a nova situação criada pela situação econômica do país, mudança nas relações de trabalho, reforma trabalhista, etc. Qual é a situação do movimento sindical europeu hoje? O que a gente pode falar a respeito? Bom, olhando, vamos dizer assim, especificamente para o movimento sindical europeu e o seu funcionamento interno, sem considerar as relações de solidariedade ou de outros interesses que possa ter com organizações sindicais do exterior, como no caso que você mencionou, o Brasil, o papel que o movimento sindical europeu tem desenvolvido localmente tem sido um papel extremamente defensivo e de retração, de negociar perdas de direitos, perdas de benefícios e perdas salariais. Essa tem sido a realidade ao longo de anos, dos últimos anos particularmente. Claro que eles saem de uma situação de um patamar de acúmulo e de benefícios e, vamos dizer assim, de salários, etc., muito superior ao nosso. Então, eles puderam, vamos dizer assim, abrir mão de algumas coisas sem que significassem prejuízos tão grandes como se poderia imaginar, como nós estamos vivendo aqui no Brasil nos dias de hoje ou na América Latina como um todo. Mas o papel do movimento sindical europeu tem sido basicamente defensivo. apostaram muito no que eles chamam de Europa social, ou seja, de incluir uma série de direitos e benefícios no escopo da União Europeia. Em alguns casos, isso foi possível, principalmente nos primeiros anos de estabelecimento da União Europeia, mas com o avanço do neoliberalismo, da financiarização da economia e agora com o novo modelo de indústria digital, indústria 4.0, etc., que vai afetar o nível dos postos de trabalho, certamente essa defensiva tende a se aprofundar, na minha opinião. Claro que há momentos de greves, de mobilizações em diferentes países europeus, mas vamos dizer assim, não existe uma reação, um movimento devidamente articulado e forte para fazer frente a essas mazelas todas que vêm ocorrendo ou fazer frente à ofensiva empresarial. Então, o que tem sido feito é, como há um, digamos, um sistema de negociação coletiva extremamente desenvolvido e sofisticado no conjunto dos países europeus, esse sistema, na verdade, tem servido muito mais para negociar concessões do que, propriamente, para negociar novas conquistas. E é uma pena, porque, durante muito tempo, o movimento sindical europeu foi um fator de inspiração para o movimento sindical redução de jornada de trabalho sem redução de salários, porque, hoje, se isso ocorre, redução de jornada de trabalho, por exemplo, consequentemente, implica também na redução salarial ou de benefícios que, inclusive, muitas vezes, as multinacionais europeias tentam implementar aqui também, como já houve situações de tentativas de negociação na Volkswagen, em outras empresas do setor metalúrgico há pouco tempo, há algum tempo atrás. Agora, um outro aspecto também que diferencia, que nos diferencia do passado é que, anterior, digamos, até alguns anos atrás, a cooperação sindical europeia com o país da América Latina e o Brasil em particular era muito forte. essa praticamente deixou de existir porque a União Europeia impôs aos seus integrantes uma política que prioriza os países extremamente pobres para receber cooperação, grande parte da cooperação é apropriada pelo setor privado europeu para ser aplicado nesses países, países como a Holanda, por exemplo, que, através da Federação de Sinicatos Holandeses, a FNV, cooperou por décadas com a CUT, por exemplo, deixou de fazer porque o Brasil deixou de ser, está na lista de prioridades do governo holandês. E como é o governo holandês, assim como em outros países também, os recursos de cooperação sindical vinham do governo, então, consequentemente, essa fonte secou e restaram muito poucas. Algumas organizações sindicais que têm recursos próprios, que aplicam na cooperação internacional, alguns países como a Espanha, onde as províncias também aportam recursos para as organizações sindicais fazerem cooperação, e não apenas o governo federal, e as províncias não devem, não têm necessariamente que seguir as diretrizes da União Europeia, mas, na maioria dos casos, o limite é esse, ou seja, qual é o nível de, digamos, de renda dos países, então, aqueles que estão abaixo de um determinado nível são elegíveis para receber cooperação europeia, aqueles que estão acima, não. E não se olhe as disparidades regionais, por exemplo, o Brasil obviamente está muito acima do ponto de vista de renda per capita para poder receber essa cooperação da União Europeia, embora regiões brasileiras estejam, sem dúvida nenhuma, abaixo do nível mínimo. É a mesma coisa que, se você seguir o critério do Banco Mundial, o único país pobre na América Latina é o Haiti. todos os demais são países de renda média, renda média baixa ou renda média alta ou renda alta, em alguns casos, o que é um verdadeiro despropósito para, não somente para essa finalidade da cooperação, mas também para medir, de fato, o desenvolvimento dos países. Então, digamos, um terceiro aspecto que eu mencionaria mais a partir da minha experiência pessoal, quando eu era dirigente da CUT, é a dificuldade de você articular ações comuns entre sindicatos brasileiros, nesse caso, e sindicatos europeus frente ao conjunto das empresas multinacionais europeias. Por exemplo, os espanhóis não admitiam isso de maneira nenhuma. Então, Telefônica, como é que chama a empresa de petróleo, esqueci o nome, que praticavam várias barbaridades por aqui, não que eles não fossem solidários conosco, mas não se dispunham a, digamos, a prejudicar a imagem dessas empresas perante a opinião pública espanhola. Isso é só para... Pode ser que isso tenha mudado hoje em dia, já não acompanho mais do mesmo jeito, mas era assim. Em alguns outros casos, nós tivemos alguns sucessos, com sindicatos holandeses, alemães, mas isso era meio que exceções, porque em outros casos, conseguíamos, por exemplo, que os sindicatos europeus interferissem diretamente junto às matrizes de determinadas empresas, mas sempre no processo negocial, no processo mais suave, mais diplomático, do que, propriamente, um processo maior de enfrentamento que nós estávamos mais acostumados. Então, o quadro é um pouco esse. Agora, é evidente que a nova conjuntura vai afetar o movimento sindical europeu, que vem perdendo muita representação, muitos filiados, muitos trabalhadores deixam de se filiar aos sindicatos hoje em dia. Mas aí é uma outra discussão que cabe não somente para os europeus, mas cabe para todos nós, que é, em vez de tratar o mundo do trabalho como se estivéssemos em plena segunda da revolução industrial e não na quarta, onde nós temos que olhar na verdade a classe, trabalhadores formais, informais e todos os tipos de trabalho, em vez de somente aquele conjunto de trabalhadores formais, organizados em empresas, devidamente empregados, com carteira de trabalho, assinada e tudo isso. Isso vale também para outros cantos do mundo e, em particular, a Europa. eu acho que tem um desafio grande para o movimento sindical como um todo diante dessas transformações do mercado mundial de trabalho e das inovações tecnológicas. muito bem. Então, me cabe aqui primeiro lembrar a todos e todas que nós estamos na penúltima aula do curso O Mundo que Vivemos, do segundo módulo desse curso, o módulo dedicado a discutir nossa América e o Império. A última aula será na próxima sexta-feira, no mesmo horário, das nove às onze, com o professor Emir Sader sobre a luta pela integração latino-americana e caribenha ao longo da história. Então, esse é o primeiro aviso para todo mundo. Nós somos aqui na sala, que é o de 295 pessoas, contando comigo. Faz tempo que eu não tive uma audiência dessa. A minha teoria é que das 21 às 23, ou você dá palestra ou você assiste palestra. Pois é. Mas, além disso, agradecer ao Márcio, que nos acompanhou aqui, agradecer muito ao Keld Jacobissen por essa participação e desejar boa noite a todos, boa noite a todas, fora Bolsonaro, Morão, seu governo, sua política, etc, etc, etc. E, de novo, muito agradecido ao Keld por ter contribuído conosco nesse curso. Agradecimento é meu e um abraço a essa audiência maravilhosa aí. Tá bom. Muito boa noite, então. Boa noite a todos. Boa noite.